A paixão em vão, no chão se flui E o passado já não evolui Eu não tenho tempo O que importa dizer é que no meio de tanta banda, milhares de bandas que concorreram, se percebe que a música portuguesa a todos os níveis e em todos os estilos está cada vez melhor. O que eu estava a guardar daqui é o facto de tratarmos um concurso de música moderna, como os estudantes fazia nos anos 80 e 90 em Portugal, com uma seriedade que já fazia falta. Nós temos trabalhado muito e ter isto na mão para nós é muito importante, é uma grande felicidade. Ainda estamos a digerir e vamos fechar pela noite fora e vamos guardá-lo bem, lá na nossa sala de ensaios. Pode ser que signifique muitos concertos, muitos palcos. Estamos cá para isso. Estamos a trabalhar, a tentar evoluir para mostrar a som do Black Bombay por todo o Portugal. É giro ver estes projetos e a quantidade de malta que aderam a isto e a quantidade de talento que anda por aí à solta em Portugal. E acho que iniciativas como estas façam falta. Eu acho que Portugal está a evoluir a nível da música portuguesa, mesmo cantada em inglês, porque não deixa de ser música portuguesa. E acho que é uma pena não haver a maior divulgação. Olha, eu acho que temos que nos preparar já para 2009. Este é o balanço que faço. É que foi tudo tão positivo que acho que vale a pena começarmos já a pensar no regresso de um novo RRW 2009. Fazer-nos música e não tocar ao vivo não significa nada. Continuas com música gravada dentro da garagem e tocar ao vivo para nós é essencial. Permitiu-nos tocar ao vivo, que é espetacular e é o que nós gostamos de fazer. Foi um prazer muito grande estar neste evento. Estar num evento em que estão bandas amadoras portuguesas. Estar num evento em que valorizam a música que é feita na garagem. E os Jones & Jones estão muito agradecidos. E poderá ser hoje o grande saldo que todas as bandas auguram. E poderá ser hoje o grande saldo que faz.